Ah, bonito, hein? O urso é bizarro, é muito grande. É bonitinho. O que que é um yak, velho? Ai, que bonitinho. Eu tenho 1,80. Eu tenho um pouco de medo de golfinho. Hoje a gente vai assistir as 15 misturas de animais mais raras do mundo. Mais raras. Então imagina o elefante com o leão. O que que seria que aparecia? Bota aí, editor. O uau. O uau. E no final, a gente vai mostrar uma raça que você nunca viu na vida. Na vida. Fique até o final. Eu prometo que vai valer a pena. Assista até o final. Vamos lá. Leopon. Leopon. O cruzamento de leões com outras espécies é algo que os cientistas amam. O leopon é o resultado do cruzamento entre uma leoa e um leopardo do sexo masculino. Pera aí. É uma leoa e um leopardo. O leopardo da família de quem? Todos são felinos. A leoa e o leopardo. Não, eles são felizes mesmo. Eles são... O corpo do leopon costuma ser dourado e com muitas manchas. Ah, bonito, hein? O leopardo. Esse animal pode atingir... Cara, é bonito. ...3 e 2,5 metros de comprimento, podendo pesar até 150 quilos. É o peso da Bia, mais ou menos. Depois que ela come uma feijoada. Curiosamente, o leopon é um dos raros... Vai! Curiosamente, o leopon é um dos raros casos que podem ocorrer na natureza sem que haja interferência humana. Olha. Urso grolar. Que isso? O urso grolar nasce quando há o cruzamento entre um urso polar e um urso cinza. Os dois animais são muito parecidos geneticamente. Curiosamente, apesar do homem não ter criado o urso grolar, ele tem responsabilidade nisso. Com o derretimento do gelo do Ártico, provocado pelo aquecimento global, os ursos polares vêm ficando sem habitat e indo para o sul. O urso cinzento vem fazendo o contrário. Cara, eu posso contar histórias do Cauê? Ah, meu Deus. Momento! Histórias do Cauê. Ah, legal, né? História. Histórias do Cauê. Contar a história. Eu já viajei para fora do país. Mentira. Playboyzinha. Aí eu fui para o Canadá. E no Canadá é muito comum ter urso. E eu vi de perto um urso. Uau! E na moral, o urso é bizarro. É muito grande. Eu acho que a pata dele é maior que a minha cabeça, tipo umas duas vezes. Gente, de verdade, se vocês quiserem ter o mesmo efeito, é só ir no zoológico da sua cidade que provavelmente vai ter um. Não, não tem urso. Claro que não, urso não tem. Ah, aqui em Curitiba tem. Não tem urso. Tem. Aqui ursão, ó. Cara, o cara fez assim aqui, ursão. As florestas estão sendo derrubadas pelo ser humano. Ah, é muito bonitinho. Nossa. Nossa, isso tá judiado. Esse daí não comeu, né? Coitadinho. Parece um buttercream. Tá judiado, isso aí. Esse daí é depois da malhação. Acabam se encontrando. O urso grolar possui um pelo marrom claro, mas o seu comportamento é mais parecido com o urso polar. Esses raros animais foram descobertos somente... É bonitinho. Em 2004, Dizou. O Dizou foi criado por pessoas que moram... Dizou. O que que você... Vamos lá. Ó, vamos fazer a brincadeira. O que que vocês acham que é o Dizou? Eu acho que é de vaca com cabra. Vaca com... É. Vai ser pra mim... Não, qual que é aquele que bate? Cabeça na parede? Mas esse é... Carneiro. Carneiro com vaca. Boa, vaca com lhama, eu. Não é vaca com cabra. E também pode ser encontrado na Mongólia pelo nome Caing. Esse animal é o resultado de um iaque e um... Ah, Babê, é vaca com vaca mesmo. O que que é um iaque, velho? É um tipo de vaca. Esse animal é o resultado de um iaque e uma vaca. Como o iaque é um animal muito peludo e resistente, ele é ideal para climas frios. Por outro lado, a vaca produz grande quantidade de leite e tem uma carne mais gostosa. Então você já pegou a ideia, né? Unir a parte boa dos dois. Curiosamente, as fe... Que pesado. Fêmeas do Dizou, chamada... Ai! E Dizou, são férteis, podendo cruzar com iaques. Já o macho é estéreo. Jague Leão... Ah, esse eu já vi, esse é bravo. Esse é o Jaguar com leão. Não, não. É elefante com... É pantera com leão. É elefante com joaninha. Esse daqui, esse daqui é leão com pantera. O pessoal gosta de fazer testes com leões. O jague Leão é resultado entre uma onça pintada macho... Não, pantera é... Não, o que que é pantera, então? E uma leoa. O felino pode passar dos... Onça pintada macho e uma leoa. Nossa, que pira, agora me deu uma bugada. É uma onça macho. A pantera é o quê? Alguém me fala que é uma pantera. A pantera é tipo uma onça pintada preta. Toda preta. Faz sentido. 65 quilos e ter até 2,65 metros de comprimento. Cara, 2,65 metros de comprimento. Cara, é 2 mil. Vocês já entenderam isso? Ele é 2 do meu tamanho. Não, ele é maior que eu. Porque eu tenho 1,80. Nossa. Não, jamais, nem aqui nem... Tá bom, 1,75, tá? Com tênis. Até hoje não houve registro de jague Leão se reproduzindo. Ou seja, tudo indica que é uma espécie estéreo. Cama. Aí, cama, para, pausa, pausa. Eu sei. Cama? É, camelo com... Lhama. Dromedalho. Não, cabelo com lhama. É, camelo com lhama. Alme ouve o nome cama. Logo pensa que trata-se de um híbrido entre um camelo e uma lhama. Ei, calma aí. Deu um camo, ó. É um camelo com... É filho de um cruzamento entre um dromedário e uma... Oh! Eu falei, quase falei. Mas pode falar, mas é quase a mesma coisa, mas... É uma lhama e um dromedário. Aqui, ó. Qual que é a diferença de dromedário para o... O dromedário tem uma corcova e a... E o camelo tem duas corcovas. Ei, aqui é estudado. Entre um dromedário e uma lhama. Ah, mastigada. Cama, é? Em algumas partes do mundo, o dromedário é conhecido como camelo árabe. Então, meio que o nome tá valendo, vamos dizer assim. O problema é que o camelo é muito maior que a lhama. Por isso, precisou haver uma inseminação artificial? A lhama fêmea recebeu... Cabelinho, mostra. Ai, que bonitinho. Vai ser eu, eu, eu. Boa hype. O que é que é isso? Olha o cabelinho, cara. Olha o cabelinho, cara. Enfim, o cama foi criado para ser mais dócil e resistente. Que legal. Na teoria, produziria mais lã que uma lhama normal. Curiosamente, não há êxito se inverter-se utilizando uma lhama macho e um camelo árabe fêmea. Zebralo. Zebralo. Ah, não. O resultado é quando se cruza uma égua com uma zebra macho. O cruzamento só é possível porque ambas as espécies são classificadas como equídeas. O zebralo é um animal que parece mais um cavalo com listras do que qualquer outra coisa. Poucas características de zebra... Cara, eu achei maneiro o zebralo. Eu teria um zebralo. Mas é que desse cara... Esses animais costumam ser fortes e bastante agressivos, sendo praticamente impossíveis de serem adestrados. Poucas pessoas no mundo possuem um exemplar de zebralo. E vale lembrar, como grande parte dos híbridos, o zebralo é estéreo. Tambacu. Ah, de peixe? De peixe ele pegou. Eu não vou lá saber de peixe. É um pacu com tambaqui. O tambacu é um peixe que é meio tambaqui e meio pacu. Errou! Eu nem sabia que existia esses dois peixes. Ao ver essas imagens, não parece que esse híbrido é lá grande coisa, certo? No entanto... É porque ele é um peixe, né? O tambacu foi criado para ter as melhores características possíveis. Por fim, são peixes que se adaptam bem até em ambientes com pouco oxigênio. Sua carne é considerada deliciosa. Mas como nada é perfeito, existe um problema. O tambacu não suporta o frio, morrendo facilmente em temperaturas baixas. Grip. Cabra com carneiro. Boa, boa analogia. Não, não sei. Ovelha, ovelha. Bode com carneiro. Bode com carneiro. O nome vem do inglês. Boats sendo cabra e Chip sendo ovelha. Eu... Caraca, eu joguei muito. Eu falei ovelha. Eu falei cabra. Ah, eu vi a Chip, é verdade. É, tira. É extremamente raro, mas podem ser gerados naturalmente. Olha, parece um lobo. Pode ser gerado naturalmente. Olha que maneiro. Olha que bonito. O caso foi registrado no ano de 2000. Um fazendeiro criava cabras e ovelhas juntos. A ovelha macho, certa vez, cruzou com a cabra. Depois disso, outros casos foram registrados... Ah, que bonitinho. Mas será que ele dá lã? E aí, Alemanha, bífalo. Calma aí. É bífalo, é bú... Não, búfalo. Nossa, olha que pesado. Bífalo. É um boi com búfalo. O quê? Bíf. Bíf. É um boi com búfalo. A Bia falou. Bífalo. É um boi com búfalo. Pode botar. O bífalo foi um animal criado literalmente para virar bífalo. É isso, falei. Por mais cruel que seja, o nome veio justamente do trocadilho onde se juntam as palavras. Falei, Elian. Bífalo. O bífalo nasce quando há o cruzamento entre um búfalo e o gado comum. O animal nasceu muito forte... O gado comum é galinha? É boi. É boi. ...muito forte, resistente a variações de temperatura. Ele se adapta em lugares frios ou quentes. Além disso, ao analisar o resultado da carne, chegou-se à conclusão de que ela é mais saudável, com menos gordura e colesterol. Bardotto. Vou querer carne de báfalo. Bardotto. Ah, é burro com hiena. Não, hiena, não. Égua. Égua? Pode ser. O bardotto é o resultado do cruzamento entre um cavalo e uma jumenta. Ah, quase. É o contrário. Um cavalo e o bar... O que é uma jumenta? É a burra. Jumento, homem, burra, mulher. Nossa, o vídeo inteiro eu já não entendi. Eu não sei mais que bicho. Uma grande resistência. Por isso, os poucos exemplares... Nossa, que triste, velho. São usados em trabalhos pesados. Curiosamente, o cruzamento inverso, égua com jumento, gera a mula, animal bem conhecido no Brasil. A mula é mais popular pelo fato de ser mais fácil produzir resultado com essa combinação do que com a do bardotto. O wolfen. O wolfen é um híbrido entre uma falsa orca... Baleia com... Oofinho. Falsa orca com golfinho. A falsa... Que nojo. Cara, eu tenho um pouco de medo de golfinho. ...de wolfens em aquários nos Estados Unidos. O animal se parece mais com um golfinho do que com uma orca. Mesmo assim, os dentes... Mano, tá maluco. Mata esse bicho. Olha essa cara desse bicho, velho! Dá muito medo, cara! As partes deles são até amigáveis, podendo ser domesticados e treinados. Javali com porco. Matei. Para melhorar a qualidade da carne... Nossa, parece um rato gigante, velho. Criaram o javaporco. Mistura entre javali e porco. O animal pode chegar a 100 quilos e possui uma carne considerada gostosa. Curiosamente, o javaporco vai na contramão dos híbridos. A espécie se reproduz de forma rápida, com a mãe produzindo até 10 filhotes de uma só vez. Isso acabou se tornando um problema. quando animais escaparam de seus criadores. Por não terem predadores, se tornaram uma praga em alguns lugares do mundo, destruindo plantações e atrapalhando outras espécies. Ah, eu tô ligado isso aí. E lá e a faria é isso, sabia? Javaporco? Caraca. E eles são isso mesmo. Eles são uma praga que... Eles têm um monte de matar. É, é só matar e comer, mano. Lembrando que a gente é contra matar animais que... Foi liberado isso aí. Ah, então, toma a favor. Não sei se eu tô a favor. Não sei. Tô em dúvida. Tô em dúvida. Deixa eu ver. Olha lá. Foi o Ibama. Ligre. Tigre com leão. Não. Leô com tigre. Leô com tigre. Hã? Leô com tigre. O leão é considerado como... Mano, o leão é a espécie que a galera gosta de fazer o cruzamento, né? É uma terapia, né? O rei da selva da África. Mas há uma competição... Nossa, o tigre é muito bonito, velho. Como o próprio nome diz, o ligre é o resultado do cruzamento entre um leão e uma tigreza. O ligre conta com 418 quilos e 3,3 metros. É muito grande. Pra você, tipo assim, um petisco. Não, uma patadinha. Não, não. Sério, a Bia pra ele é um sashimi. É, é, é... Pra ele é um... O que que é? Salami. É um salaminho. É... E o cão é o wasabi. Nossa, o wasabi? Que isso? Eu sou tipo... Pra ele, eu já sou um banquete. Eu sou delicioso. Tem uma juba bem menor que um leão e os machos são estéreis. As fêmeas conseguem se acasalar com tigres ou leões. Os ligres, apesar do tamanho, costumam viver menos que um tigre ou leão comum, pois a saúde costuma ser frágil. A título de curiosidade, se uma leoa e um tigre cruzam, o resultado é um tigreão. Peixe papagaio vermelho. Vários defensores de animais não gostaram nada da criação do peixe papagaio vermelho. A espécie surgiu do cruzamento entre o peixe dourado e o peixe papagaio. Você tá ligado que eu não manjo nada de peixe pra mim, isso daí é um cruzamento normal e eu não tô nem aí. Brigadeira. Gosto de peixe. Com deformações, principalmente na boca. Com isso, o animal não se alimenta como deveria. Alguns acabam morrendo cedo. Mesmo assim, muitos continuam sendo produzidos artificialmente devido à beleza das suas cores. Gato Savana. Pausa, pausa. Já sei. É gato com jaguatirica. Eu posso falar? Porque tem que ser da mesma espécie. Então, eu acho que é gato com caô. Vai logo! Diariamente, nós às vezes esquecemos que existem gatos selvagens. O gato Savana é justamente a mistura entre um gato doméstico, que já sofreu muitas mutações para se adaptar ao ser humano, com um gato que vive na savana africana. Assim, o exemplar dessa nova espécie costuma ser bem maior que um gato, podendo ter 14 quilos Ah, já vi isso daí até. Não é tão... E até um metro de comprimento. A utilizamento foi necessário realizar manipulação genética para dar o resultado esperado. O detalhe curioso é que é possível pedir um gato Savana em empresas especializadas. O preço? 40 mil dólares. Aham, vou pagar mais. A minha avó tem três, tá? E ela não pagou isso. Cavalo veado. Vem um bônus. Na teoria... E aqui vem um bônus. Cavalos e veados ao cruzarem não geram um descendente. No entanto, existe um certo fascínio entre entusiastas de animais híbridos de que haja um cavalo veado. Na internet existem diversas fotos do que seria esse ser e até supostas aparições como essa na China. Veja essa imagem, por exemplo. Ah, é vontade. O ser seria um cavalo com chifras? Isso aí é nada. Entretanto, até hoje, não há confirmação de que realmente há um cavalo veado. Até é mentira. Se não tem, é mentira. Bom, pessoal, agora no final vou mostrar pra vocês o cruzamento mais raro, que é o cruzamento do Cauê e da Bia. Bonito. Falei bonito. Obrigado. Tchau. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Tchau. Tchau. Tchau.